Bem-vindo, a Guiné-Bissau foi o país escolhido para presidir a Cplp de 2025 a 2027. Outras iniciativas que saem da Cimeira de São Tomé e Príncipe são o convite de Portugal aos países membros da comunidade para a criação de um Fundo Climático e Ambiental e a sugestão de um programa Erasmus na Cplp. É a ambição renovada para os países de língua portuguesa. Marcelo pede mais juventude para garantir o futuro da Cplp. Os jovens têm de sentir que a comunidade é sua. Não é só daqueles que a lançaram ou que a governam hoje. É a deles também e cada vez mais. E faz a diferença nas suas vidas. Só assim a comunidade de países de língua portuguesa não correrá nunca o risco de se converter numa relíquia do passado. A Cimeira de São Tomé e Príncipe traz o regresso do Brasil em força à comunidade. Lula quer mais língua portuguesa nas Nações Unidas. Como diz o compositor brasileiro Caetano Veloso, a língua é minha pátria. Eu não tenho pátria, eu tenho mátria. Eu quero fátria. Como é que a Cplp seja a nossa fátria? Uma grande fraternidade unida pelo idioma e pela busca de soluções sustentáveis e pacíficas em um tempo de grandes incertempos. Costa propõe converter as dívidas a Portugal num fundo de investimento no ambiente e um programa Erasmus na Cplp. Podemos chamar, utilizando a boa expressão aqui convocada pelo Presidente Lula da Silva do Caetano Veloso, o programa Frátria, em que possamos, pelo menos em cada um dos cursos, em cada uma das universidades de cada um dos nossos países, ter um semestre reconhecido para que os nossos jovens possam circular mais entre todos os nossos países. Está feita a passagem de testemunho entre Angola e São Tomé e Príncipe à frente da Cplp. Nos próximos dois anos, as prioridades da organização vão ser a juventude e a sustentabilidade. Em 2025, a Presidência passa para a Guiné-Bissau, adiando à ambição da Guiné-Equatorial. Tiago Contreira e João Oliveira, RTP, São Tomé. Na viagem para São Tomé e Príncipe, o Primeiro-Ministro português fez escala em Bissau, uma oportunidade para António Costa formular um convite ao seu homólogo guiniense para visitar Portugal e o desejar sucesso a Geraldo Martins nas novas funções. O Primeiro-Ministro português convidou o homólogo guiniense a visitar Portugal. António Costa esteve em Bissau numa escala técnica a caminho de São Tomé e Príncipe para a semeira da Cplp. Esta escala técnica permitiu conhecermos pessoalmente e podermos aqui dirigir-lhe o convite para que, assim que possível, possa visitar Portugal, de forma a que podemos aprofundar e dar continuidade às nossas relações de cooperação neste ano tão importante em que a Guiné-Bissau celebrará 50 anos da independência e a que Portugal naturalmente se quer associar e em que acho que deve ser a melhor forma de nos associarmos é reforçarmos a cooperação entre dois Estados hoje livres e soberanos e independentes como são Portugal. E a Guiné-Bissau é o que lhe desejar as maiores felicidades com o seu governo. Por sua vez, o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau considerou a semeira importante, tendo em conta os assuntos na agenda relacionados ao reforço da cooperação entre Estados-membros e, perante a incerteza que reinava na assunção ou não da Guiné-Bissau à presidência, Geraldo Martins revelou que o país está interessado em assumir a sua posição na organização. A Guiné-Bissau é um país que está sempre interessado em assumir a sua posição de participação plena nestas organizações e, portanto, se os membros da organização entenderem que a Guiné-Bissau pode efetivamente assumir esse papel, penso que assim será. O apoio à Guiné-Bissau foi manifestado incondicionalmente pelo chefe do governo de Portugal. A PLP não é só um conjunto de países que estão unidos pela língua. É um conjunto de países que estão unidos pela língua e que acrescentam cada um deles a diversidade de estarem inseridos em outros espaços regionais. Essa diversidade ajuda a que a CPLP seja um ponto de contato de várias regiões à escala global. A 14ª Cimeira da CPLP decorreu-se o lema Juventude e Sustentabilidade. O primeiro-ministro português confirmou a presença na festa da independência da Guiné-Bissau. A data da independência é a 24 de setembro, mas essa data será festejada a 16 de novembro, o dia das Forças Armadas, como tem acontecido nos últimos anos. Dono Costa disse-se já ter recebido o convite do Presidente da República para a festa que assinala os 50 anos da Guiné-Bissau independente para o chefe do governo português. A Guiné-Bissau é um caso especial na história das independências. É com muita honra que aqui virei. A Guiné-Bissau é um caso muito especial porque é de todos os países africanos, aquele cuja independência foi proclamada ainda antes do 25 de abril e, como eu tenho dito, nós temos a felicidade de portugueses e países africanos de língua oficial portuguesa de termos tido processo de libertação gêmeos. Porque a luta de libertação nacional nos países africanos contribuiu muito para ajudar à formação de todo o movimento que conduziu ao 25 de abril e o 25 de abril acelerou claramente também os processos de libertação e de independência. No caso da Guiné-Bissau, Portugal era dos países que ainda não tinha reconhecido a independência da Guiné-Bissau mas grande parte da comunidade internacional já o tinha feito. Ponto final no Repartner África Música 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 Música